Olha, foi liberado hoje de manhã os corpos do casal que morreu em um acidente na véspera de Natal, na PB004, Cruz do Espírito Santo, a Santa Rita. E também por lá vai pra Sapé. Eu tô com o Betinho agora, que ele tem os detalhes, porque o casal, os corpos foram liberados hoje pela manhã. Cadê tu, Betinho? Traz pra gente. De terça-feira, nossa equipe de reportagem está aqui na sede do IPC, o Instituto de Polícia Científica em João Pessoa, no bairro do Cristo Redentor, acompanhando a saída do corpo da mulher, o Iliane Cavalcante, de 30 anos. Ela, infelizmente, uma das vítimas que morreram nesse acidente que aconteceu no último domingo, na véspera de Natal, na rodovia estadual que liga Cruz do Espírito Santo à cidade de Santa Rita. Na ocasião, o companheiro, o marido dela, também acabou morrendo, identificado como Rodrigo Inácio de Mello. Ainda não se sabe como é que foi a dinâmica do acidente, né? Os veículos envolvidos, inclusive, acabaram capotando, e a gente já trouxe essas informações sobre o acidente, que vitimou, lamentavelmente, esse casal. A gente estava aí junto há pouco mais de dois meses. É um casal jovem, recém-casados, que, infelizmente, agora a gente registra a saída do corpo dessa mulher, o Iliane Cavalcante, de 30 anos de idade. O corpo será levado para a cidade de Mulungu, onde acontecerá o sepultamento, né? Além de velório, também serão na cidade de Mulungu. E você acompanhando agora a saída aqui do corpo desta mulher. A gente tentou conversar com os parentes, mas eles estão muito abalados, e ainda sem acreditar que, em pleno Natal, receberam esta triste notícia, receberam essa informação, inclusive, na noite, no domingo à noite, na festa de Natal, quando aconteceu o acidente, eles passaram um tempo sem saber o que tinha acontecido, sem saber por que os parentes não tinham chegado para a festa de Natal, para a cena natalina, para essa confraternização. Mas, na sequência, com toda a repercussão do caso, eles ficaram cientes do que tinha acontecido. Vale salientar que, além do veículo em que esse casal estava, existiu também o outro veículo, antes do capotamento, que houve essa colisão frontal. No outro veículo, oito pessoas, inclusive um bebê, um bebê que já recebeu alta. Das oito, cinco receberam alta, inclusive esse bebezinho, tá? Então, o caixão desta vítima, desta jovem, é uma tragédia, um casal jovem que acaba morrendo, mais duas vítimas do trânsito aqui na nossa Paraíba. É claro que está sendo apurado a delegacia de acidentes de trânsito acompanhando e apurando o que é que aconteceu, para que esse acidente viesse a acontecer e quem, na teoria e até mesmo na prática, seria ou foi o culpado desta ocorrência lamentável. Aqui no local, a gente, repetindo, tentou conversar com os parentes, eles não quiseram gravar entrevistas por conta de toda a situação que envolve. Esses fatos estão bastante abalados. As imagens são de uma vieira, que repórter Beto Nascimento, para a TV Arapô. Mas eu vou dizer, Arthur, a gente sai de casa, não sabe se volta, e como volta, não é não? Porque isso foi, ontem foi segunda, foi domingo, cara, de noite. Muita gente sai de casa para comemorar, saiu, né, para comemorar o Natal, foi domingo, né? E aí, de repente, uma tristeza dessa, a família desse cara aqui, dessa jovem, como é que foi o Natal? E como é que está hoje, né? Vamos ser para estar hoje, a ficha cai. Como é que vai ser o ano novo? Comemoração de ano novo, como é que vai ser? Mas outras pessoas que estavam dentro do carro, foram socorridas para o hospital, tem gente internada ainda, e o casal morreu na hora. Eles moravam juntos, moravam juntos, estavam até planejando se casar os dois, e agora, né? Que situação! Aí está se questionando, como foi isso? Ele foi livrar um buraco, um animal, foi cortar um carro, que é uma via reta, lá em Cruz do Espírito Santo, não foi numa curva. para Alrighta, passages de 100 mil 이상, E quando e Cinco, e aman, em sufrimos de risco,